Fala galera, beleza? Então pessoal, hoje no MR Drops teremos o Dr. Marcos Barojas, que é formado em Medicina pela Universidade Federal da Bahia, fez clínica médica no Hospital Roberto Santos e se especializou em Cardiologia no Hospital Santo Isabel. Bom, ele tá aqui hoje pra falar um pouquinho sobre as atualizações de 2015 do suporte básico de vida e do suporte avançado de vida. Gostaram? Então é com você, Dr. Marcos! Olá a todas e olhe a todos. Estamos aqui com uma edição resumida para falar sobre as novas diretrizes de assistência à parada cardíaca. Bom, em novembro de 2015 saiu o novo guideline mundial de parada cardíaca. É um marco para as pessoas que gostam de lidar com o tema. Vamos falar um pouquinho sobre quais as novidades, o que mudou, quais as atualizações que existem. Bom, esse produto é um produto de educação e saúde. Pode ser considerado o maior guideline do mundo. O guideline de parada cardíaca é gerenciado pelo IUCOR. O IUCOR é um comitê internacional que junta com todas as sociedades mundiais que trabalham com restação cardiovascular, no qual o Brasil também está inserido. Desse produto, desse esforço que dura 5 anos de trabalho, que foi publicado agora em novembro de 2015, se gera um conteúdo que ele é um guideline sobre emergências cardiovasculares, sobre urgência cardíaca, sobre a parada cardiovascular no adulto, que nem na criança, no neonato. Tanto para o suporte básico ou suporte avançado. Tanto para o suporte do leigo ou suporte do profissional de saúde. Esse guideline é o maior do mundo, porque ele é o que tem o processo de maior trabalho de confecção e maior número de participantes, representatividade de participantes. Bom, a grande novidade é que nós não temos grandes novidades em mudanças de rumos gráficas. A cada 5 anos nós sempre esperávamos os guidelines chegarem e quando víamos, víamos que era de 30 para 2, 5 para 1 e mudavam. E vimos que haviam poucas mudanças. Por um certo ponto pode ser um pouco frustrante. Por outro lado, ele é até entusiasmante porque nós entendemos que nós estamos indo no caminho certo. Uma novidade interessante é que esse guideline não é um novo guideline. Ele é uma atualização do guideline 2010 e nós não teremos mais guidelines a cada 5 anos de parada cardíaca. Nós teremos processos contínuos de atualização e quando as evidências surgirem a ponto de mudar as condutas serão publicadas e difundidas num processo mais orgânico e mais fluido. Uma questão interessante é o modo como a gente entende a parada cardíaca como sistema, como entidade. Então, nós temos estruturas no qual temos processos, pessoas, equipamentos, o tipo de carreira de parada cardíaca, o tipo de formação que as pessoas tiveram, temos processos no qual nós temos procedimentos, políticas e temos o sistema. Como o sistema está organizado? Sistema público, sistema privado, sistema de ambulâncias e principalmente temos os desfechos. Qual é a qualidade do desfecho, principalmente se o paciente saiu vivo, quanto tempo ele retornou à circulação, se ele fica vivo por 24 horas, se ele permanece vivo por mais tempo, se ele recebe alta do hospital vivo e qual grau de lesão neurológica se vem a ter. Outra grande novidade desse guideline é que ele traz dois sistemas de atendimento. Ele separa, categoricamente, sistemas de atendimento à parada cardíaca intra-hospitalar e extra-hospitalar. Em cada ambiente nós temos epidemiologias diferentes, nós temos logísticas diferentes. O sistema de atendimento intra-hospitalar, no qual nós estamos mais acostumados a lidar no dia a dia, ele continua com o meio do processo de prevenção, de suporte, a chamada rápida, RCP precoce, choque precoce, quando necessário, transferência por unidade avançada e, se necessário, cateterismo. No sistema pré-hospitalar, ele separa categoricamente para permitir que os sistemas de urgência consigam se organizar e ele traz a lógica de atenção da comunidade, suporte da comunidade, qualidade de suporte, acesso precoce aos sistemas médicos de emergência e, na sequência, acesso precoce a uma emergência profissional, acesso à unidade de terapia intensiva e, na sequência, acesso, se necessário, a hemodinâmica. Então, essas duas cadeias separadas já tornam o processo mais fluido do que já se via, já se observava. Tanto a epidemiologia, como os dados, como o tipo de situações que a gente se depara, quando está na rua, na ambulância, quando está dentro de um hospital, são diferentes. E esse sistema já contém. O que nós temos de novidade, já em direto ao ponto, é em relação às frequências de compressões. Anteriormente, nós tínhamos frequência de compressão 100 por minuto, agora nós temos de 100 a 120, um espectro, sabendo que menor que 100 ou maior que 120, traz prejuízo para o paciente. Outro foco importante, que a gente tem visto nessa diretriz, é reduzir as interrupções das compressões. A fração de compressões torácicas tem que ser o mais alto possível, sendo pelo menos maior que 60%. O número de compressões executadas durante o período de 2 minutos, entre cada intervalo, entre cada avaliação. As interrupções, elas são classificadas agora entre propositais, quando a gente para para avaliar se o paciente está entubado ou não, se cabe para entubar naquele momento específico. Ou involuntárias, que são as que devem ser ativamente buscadas para não serem executadas. Então, o tempo de compressão tem que ser o maior possível na parada cardíaca. A diretriz de 2010 já mantinha um enfoque importante em relação à qualidade. A de 2015, ela também traz um enfoque maior, frisando a qualidade da RCP como elemento que consegue gerar uma alta taxa de retorno em circulação espontânea na parada cardíaca. Nós temos os elementos da RCP de qualidade, frequência de 100 a 120, compressão de 5 centímetros do tórax, retorno completo do tórax, minimizar ao máximo as interrupções. Outro elemento que vem é a questão da ventilação quando o paciente está entubado. O paciente entubado é uma ventilação a cada 6 segundos, não havendo mais a variação que havia previamente, ficando mais simples, mais didático, mais categórico. O entretanto, quando o paciente não está entubado, continua a relação de duas ventilações para 30 compressões, seja com 1, seja com 2, seja com mais socorristas. Em relação à novidade aos fármacos na RCP, nós temos novidades. Pela primeira vez, nós recuamos, nós tiramos droga. A vasopressina, que estava no algoritmo prévio, ela sai do algoritmo, não porque tenha havido alguma evidência, ela continua com evidência, inclusive uma evidência boa, apenas que o tempo de administração, a logística, exigia que nos cursos se memorizasse alguns detalhes, e a lógica dos cursos cada vez mais é tornar os processos simples, então ela sai para simplificar. Nosso meio não traz tanto problema, porque não era uma droga que nós usássemos muito. A adrenalina também é para ser dada tão cedo quanto possa ser possível. Ou seja, assim que pegar a veia, ou se a veia estiver pega, a adrenalina deve ser dada, não mais esperando o segundo ciclo, dois minutos do RCP. Assim que puder, a adrenalina deve entrar. Uma outra novidade que temos é a hipotermia, que deixa de se chamar hipotermia, e se torna agora controle direcional de temperatura. Devido às evidências recentes, que a gente sabe que não tem uma evidência tão forte, porém, a gente sabe que a evidência não é tão forte devido à dificuldade da pesquisa que é feita no ambiente de RCP. Nós sabemos que a hipotermia não é mais para ser feita no ambiente hospitalar, é para ser feita no ambiente hospitalar. Deve ser iniciada em até 4 horas do evento, quanto mais cedo, melhor. A técnica, seja com fusão surgelada, com bolsas de gelo em dobras, ou com dispositivos mais elaborados, não há evidência de superioridade entre um e outra. O controle deve ser o controle de 32 a 36 graus, dependendo, a opção depende do plantonista, do serviço, da facilidade. E por 24 horas. Então a mensagem que fica é 36 por 24, 36 graus por 24 horas pelo menos. E após isso, deve-se evitar ativamente febre e ou hipertermia, tendo em vista reduzir o grau de lesão neurológica e permitindo o maior grau de recuperação neurológica desse paciente. Outra novidade em relação aos pacientes que sofrem parada cardíaca, quando saem do status de parada cardíaca, é a questão do status hemodinâmico. Os números se tornaram um pouco mais consistentes, nós sabemos que temos que evitar pressão arterial sistólica menor que 90 e diastólica menor que 65. Objetivando, de preferência, uma pressão arterial sistólica menor que 100, sabendo que tais metas conseguem reduzir desfechos. Acaba não sendo apenas ligar a amiodarona após a parada, reduzir as chances que aquele paciente instável venha a ter uma nova instabilidade maior e vira até a parada cardíaca. Então, a hipoxemia tem que ser agressivamente evitada, a hipotensão, a instabilidade hemodinâmica, agressivamente corrigida. Caso o paciente tenha instabilidade elétrica, esse paciente pode ser merecedor de usar a amiodarona. Outro sim é o reforço da indicação de cateterismo precoce para os pacientes sobreviventes de parada cardíaca. Então, não é só o paciente que sai de uma parada cardíaca com eletrocardiograma compatível com supra-desnivelamento do segmento ST ou bloqueio de ramo esquerdo. Também, pacientes que têm uma alteração sugestiva de causa isquêmica cardíaca. E o grande campo que surge são pacientes sem causa clara cardíaca, sem causa clara ou ultra, que saem comatosos, eles se beneficiam da indicação de cateterismo precoce para certificar se a causa não está clara e houve a parada cardíaca com ritmo instável, elétrico, com uma arritmia como fibração ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso, um cateterismo precoce está indicado ou transferência para um local onde possa ser feito assim que estabilizar o paciente. Muito bem, gente. Essas foram, sinteticamente, as atualizações da nova diretriz de parada cardíaca publicada pelo Eucol em 2015. Estas e outras atualizações estarão no 36º Congresso Norte e Nordeste de Cardiologia e 28º Congresso de Cardiologia. Haverá, inclusive, nesse assunto uma mesa na quinta-feira de tarde sobre o assunto, para a gente debater mais esse assunto, esses e outros mais. Portanto, eu convido vocês a estarem presentes nesse evento que tem por fim de ser o maior evento de cardiologia do Norte e Nordeste deste ano. Obrigado a todos, espero vocês lá. Então é isso, galera. Eu queria agradecer imensamente ao Dr. Marcos por ter aceito o nosso convite. Queria dizer que a palestra foi muito boa. E se vocês gostaram, querem saber um pouco mais sobre o tema, sobre a área de cardiologia, como ele mesmo falou no vídeo, estão convidados para encontrar, inclusive, com a gente no Congresso Baiano de Cardiologia que esse ano será junto com o Congresso Norte e Nordeste de Cardiologia. Beleza? Nos vemos lá. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!